Agora são 9 horas e 34 minutos, o Mapa quer garantir qualidade nas plantações de espécies forrageiras nacionais. Marisla Mendes tem detalhes. O Ministério da Agricultura coloca em consulta pública a proposta de instrução normativa que estabelece normas e padrões específicos para a produção e comercialização de sementes de espécies forrageiras de clima tropical. O objetivo da consulta é garantir a identidade e qualidade das sementes de espécies forrageiras que são fundamentais na formação de boas pastagens e nos ganhos de produtividade do rebanho. A consulta ao texto tem prazo de 60 dias e pode ser acessado pelo link agricultura.gov.br.